Olá, começa agora mais uma edição do Jornal Panorama. Aqui você fica por dentro do que acontece no Parlamento Capixaba. Veja os nossos destaques de hoje. Deputada comenta sentenças dadas aos envolvidos no assassinato da médica Milena Gotardi. Fundação em Vila Velha presta assistência a mais de 5 mil pessoas. Feira Orgânica volta a ser realizada na Assembleia. Veja como foi a sessão desta terça-feira. Cinco projetos começaram a tramitar e assim como aconteceu na segunda, o debate sobre os vetos dominou os trabalhos em plenário. A repórter Patrícia Bravin traz os detalhes. Luciana, esta foi mais uma sessão com a ordem do dia da Assembleia encabeçada por vetos do governo. O que significa maior tensão nas votações e pauta trancada. Dentre as matérias vetadas, a que rendeu maior debate foi a iniciativa do deputado Bruno Lamas, que pretendia ampliar as formas de pagamento em pedágios e obrigar a emissão de nota fiscal. O projeto que nós apresentamos e foi aprovado por unanimidade aqui no parlamento, ele exige da concessionária que explora rodovia estadual ou DAS, a emissão da nota fiscal, que é um dever, e amplia a forma de pagamento. Hoje, na Rodossol, por exemplo, eles só aceitam em dinheiro. Se não tiver dinheiro, a pessoa tem que voltar a sacar o dinheiro e pagar. O projeto que nós apresentamos, além de exigir a nota fiscal, ampliava a forma de pagamento para cartão de crédito, débito e aplicativos. A matéria foi aprovada e enviada para sanção. Houve um equívoco muito sério da Procuradoria-Geral do Estado, porque nós não estávamos ofertando descontos, nós estávamos ampliando a fiscalização e a forma e possibilidades de pagamento. Essa é uma matéria que nada causa prejuízo ao Estado, aliás, garante a receita, porque a hora que você garante que a emissão da nota seja feita é a legalidade do tributo pago e uma condição melhor para o consumidor, porque, por diversas vezes, o consumidor, passando por uma concessionária, se ele não tiver o dinheiro, ele tem que voltar ou ser autuado, multado, para poder quitar, porque não tem outra condição de pagar a não ser dessa forma. Então, isso dificulta muito aqueles que utilizam, nesse caso, as rodovias concessionadas aqui no Espírito Santo. E a emissão da nota fiscal é uma obrigação. Então, nós não estamos reinventando a roda em nada. Então, na verdade, eu entendo que esse debate que nós fizemos aqui, provocado pelo parecer da Procuradoria, foi um debate até inútil, porque a cobrança da nota fiscal é devida ao cidadão. Só que ele pode paralisar toda a velocidade de transitar numa concessionária, numa rodovia, porque a hora que ele pedir vai ter que emitir a nota fiscal. Se nós tivéssemos aprovado essa proposta feita pelo deputado Bruno, as concessionárias já estariam se adequando, porque daria um prazo para ela, e, naturalmente, o cidadão teria o seu direito, que é de ter a emissão da nota fiscal. Ainda na sessão de hoje, cinco novos projetos começaram a tramitar, dentre eles, proposta do deputado Dr. Hércules, que pretende incentivar a promoção de ações de transparência e combate à corrupção. A nossa intenção no projeto de lei é fazer com que, durante o ano todo, as pessoas que vão vendo alguma irregularidade no poder público, que possam ir fazendo as suas denúncias, e quando chegasse em dezembro, a gente faria uma coletânea de todas essas denúncias e ia apurar. Naturalmente, é importante a denúncia, mas é importante também a apuração. E, depois da apuração, se tiver alguém culpado, principalmente com relação à corrupção, à subtração, que as pessoas possam pagar, na justiça, aquele ato impensado, aquele ato, naturalmente, irregular, em desacordo com a lei. Então, o dezembro transparente, do nosso projeto de lei, tem esse objetivo, de tornar mais transparente o poder público, e o cidadão poder fiscalizar melhor. A deputada Janete de Sá repercutiu na tribuna da casa a sentença que condenou o ex-policial civil Hilário Frasson a 30 anos de prisão por feminicídio. Espiridião Frasson, pai de Hilário, teve sentença semelhante. O julgamento durou oito dias. Um crime bárbaro que revela a face cruel do feminicídio no Estado do Espírito Santo. Milena Gotardi, uma médica oncologista pediátrica, que é morta pelo seu marido, por não concordar mais com um casamento que estava sendo ruim para ela. Ela observou que o marido havia mudado o comportamento, ficado muito agressivo, e aquele casamento tóxico, ela não queria mais. Ela acabou, por conta disso, sendo vítima cruel do marido e do sogro, que foram os mandantes deste crime que chocou o Espírito Santo. Contrataram dois intermediários e o assassino Jonathan também teve uma pena justa de 18 anos. No meu entendimento, deveria pegar 30, mas como ele era réu primário, infelizmente, é a legislação brasileira que prevê esse tipo de conduta para no caso dele. Mas, conforme a gente pediu aqui desde o início, a gente estava clamando para que a pena máxima existente no Brasil, que são 30 anos de prisão, fosse decretada, e assim o júri entendeu e foi feito justiça para com essa mulher, que infelizmente não está mais no nosso meio. Muito triste, porque a família de Milena é que foi mais prejudicada e suas filhas, uma de um ano e meio, outra de 11 anos que tinham na época, é que foram prejudicadas pela ausência da mãe. Essa Milena não voltará mais para o nosso convívio, mas ela ficará eternizada aqui na Assembleia Legislativa, porque nós colocamos o nome da Procuradoria Especial da Mulher na Assembleia Legislativa que trata das questões das mulheres, do feminicídio, das mais diversas violências contra a mulher, o nome da Milena Gotardi como um marco no feminicídio, no Espírito Santo, que precisa, que carece de uma luta sistemática de todos nós para cessar com esse tipo de violência que tira a vida de muitas mulheres ainda em pleno século XXI. O deputado Emílio Maméri fez indicação ao governo do Estado para que encaminhe à Assembleia um projeto de lei que possibilite às entidades públicas fazer o parto humanizado. Por meio dessa manobra, o deputado pretende trazer o assunto de volta à casa, agora pelas mãos do governo, acabando com a possibilidade do julgamento de vício de iniciativa. O veto do governo ao projeto sobre parto humanizado de autoria do deputado doutor Hércules dominou o debate da sessão de segunda-feira. Mesmo com a maioria sendo contrária à decisão do governo, foram 13 votos contra 12, o veto foi mantido, já que o quórum qualificado exige 18 votos. O parto humanizado é uma tendência mundial, uma recomendação da Organização Mundial de Saúde, podendo diminuir muito as cirurgias, complicações cirúrgicas, e as pessoas vão escolher a maneira que querem ter esse parto, as mulheres vão ter essa liberdade, vão ter essa autonomia, tendo um acompanhante escolhido pela própria Parto Oriente para que esse possa presenciar e participar desse trabalho de parto e com certeza nós teremos muito menos complicações e também um trabalho relacionado a uma condição psicossocial, uma condição da mãe poder estar ali participando mais diretamente e isso com certeza vai influenciar inclusive na saúde mental da mãe e na saúde mental da criança. Muito importante e espero que o governo se sensibilize e que nós possamos aqui na Casa de Leis, na Assembleia Legislativa, analisar esse projeto que é de fundamental importância nesse momento. Existe essa tendência na diminuição de cesarianas, na diminuição de cirurgias e que nós temos que acompanhar porque o futuro é esse e nós não podemos deixar as nossas gestantes sem a oportunidade de também escolher a maneira como que elas querem que esse parto aconteça. Olha que notícia boa! Servidores e público da Assembleia voltam a contar com uma feira semanal de alimentos sem agrotóxicos. A partir desta quarta, a feira de produtos orgânicos volta a funcionar na Assembleia. Após quase um ano e meio sem ser realizada devido às medidas de prevenção à Covid-19, a feira volta a acontecer semanalmente na casa. todas as quartas, das sete da manhã às três da tarde. Ela será realizada no mesmo local de antes, no segundo andar do prédio da Assembleia com a venda de produtos orgânicos de Santa Maria de Getibá. O Colegiado de Saúde conheceu o trabalho de voluntários de uma fundação voltada para o atendimento de moradores de uma região bem pobre de Vila Velha. O trabalho da Fundação Carmen Lúcia, entidade sem fins lucrativos de Vila Velha, foi apresentado na Comissão de Saúde. Os deputados ouviram representantes da entidade que presta serviços médicos, odontológicos e educacionais para famílias de baixa renda. Atualmente, são atendidas mais de 5 mil pessoas que vivem em bairros da área conhecida como Grande Terra Vermelha, a região 5 de Vila Velha. A Fundação Carmen Lúcia pediu apoio da comissão para ampliar o alcance. A gente busca inspiração para fazer a transformação na vida dessas pessoas e para mostrar que eles podem, que eles merecem e que eles são capazes de buscar melhorias da saúde e da educação e dos acessos e da inclusão social. Nós estamos de portas abertas porque nós estamos hoje numa área com uma capacidade de instalação bem ampla e dizer que a gente pode estar ampliando esses serviços, buscando parcerias e emendas parlamentares também para que a gente possa estar ampliando os atendimentos. Os deputados demonstraram apoio e parabenizaram o trabalho da Fundação. Então é muito importante a comissão de saúde mostrar para a população o trabalho importante da Fundação Carmen Lúcia. Não só da parte de assistência médica, mas também da parte social, a parte de inclusão é muito importante. Veja como foi a reunião do Colegiado de Cidadania. Gestores de associações que atendem as pessoas com deficiência falaram da dificuldade enfrentada para não interromper o serviço durante a pandemia da Covid-19. A Comissão de Cidadania recebeu representantes de associações que atendem pessoas com síndrome de Down e transtorno do espectro autista no Estado para debater garantias como inclusão, acessibilidade e visibilidade desse público. O encontro foi realizado próximo ao encerramento da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla que acontece todos os anos entre os dias 21 e 28 de agosto. Os gestores relataram as dificuldades enfrentadas pelas famílias para dar continuidade ao atendimento durante a pandemia da Covid-19 e a necessidade de assegurar que esses cidadãos não percam direitos. Duas questões nos preocuparam muito desde o início da pandemia. A gente tem falado que a pandemia afeta a todos de um modo geral mas ela é mais dramática com as minorias que é o caso das pessoas com deficiência. Então primeiro do ponto de vista da letalidade a taxa de letalidade da pandemia é maior nas pessoas com deficiência em virtude não da deficiência mas em virtude das comorbidades das outras questões envolvidas. O segundo é o risco da invisibilidade esse grupo minoritário historicamente foi invisibilizado e a gente lutou durante décadas para deserrubar os muros para trazer essas pessoas para a sociedade. Quando a gente pede para que elas fiquem em casa há um prejuízo muito grande disso e um risco de retrocesso de direitos retrocesso de atendimento. Acho que por isso é que a gente pautou muito debate ao longo desse processo de pandemia inteira para manter a pauta visível e mais do que isso para que as instituições e aí eu acho que o trabalho das APAES das Corrimandos foi importante nesse processo de dar autonomia e de continuar levando assistência a essas pessoas de outra forma se reinventando nesse processo mas evitando prejuízo e evitando retrocesso. Durante o debate o colegiado repudiou a fala do ministro da educação Milton Ribeiro e anunciou que vai propor à mesa diretora da Assembleia Legislativa que tome medidas voltadas para as pessoas com deficiência. Deficiências todos nós temos todos nós e nós devemos cada vez mais ao contrário do que disse ministro da educação ou desministro da deseducação nós devemos incluir. Por isso que a proposta do deputado Bruno foi importante de uma nota de repúdio a essa manifestação do desministro e também gostaria de ver acolhida as propostas que eu fiz de campanha permanente aqui nas nossas redes mostrando aí por que não devemos excluir por que que todos nós temos que conviver com as diferenças e como fazer a inclusão numa sociedade fraterna dessas diferenças. O Jornal Panorama termina aqui mas deixa você com imagens da linda Basílica de Santo Antônio em Vitória com a ajuda dos moradores do bairro os padres pavonianos construíram o santuário em regime de mutirão inaugurada em 1976 recebeu do Vaticano o título de Basílica 32 anos depois no interior os visitantes se encantam com os belíssimos afrescos pintados pelo italiano Alberto Bogani e vitrais do artista também italiano Carlos Crepaz a Basílica está localizada na avenida Santo Antônio e sua arquitetura italiana renascentista domina a paisagem obrigada pela companhia de sempre TV Assembleia mais perto de você do artista do artista Legenda Adriana Zanotto